Pessoal, a gente já abre a edição de hoje falando sobre o homicídio em Paratíbe na tarde de hoje. Acompanhe na reportagem. No chão, as marcas de sangue. André Luiz de França, de 38 anos, foi morto a tiros em Paratíbe, zona sul da capital. A vítima estava nesta esquina quando foi baleada. Ela chegou a caminhar cerca de 80 metros até o final desta rua, onde caiu e não resistiu aos ferimentos. André era agente penitenciário e morava no bairro do Geisel. A família não sabe explicar como ele veio parar em Paratíbe. Não se sabe, nem as pessoas próximas deles que já estão aqui, sabem porque ele veio parar aqui, porque estavam esperando ele para almoçar. As únicas informações que o pessoal passa aqui na rua é que ouviram os tiros e quando chegaram o agente penitenciário estava ali. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.